Muito bem telespectadores da TV Regional Band, vocês já estão acompanhando aí essa questão da justificativa dos senhores vereadores aqui do município de Presidente Médici sobre essa questão que polemizou nas redes sociais que é a questão de uma proposta, uma possível na verdade proposta de aumento de salário que foi cogitada pelo vereador Zezinho do Estrela. E nós vamos falar com o vereador Jaderson agora que está tendo a oportunidade de justificar, de falar sobre essa situação. Então, vereador Jaderson, uma situação constrangedora para os senhores vereadores, até porque se alastrou pelas redes sociais, grupos de WhatsApp, vários comentários, inclusive comentários ríspidos da população, de pessoas esbravejando em redes sociais. Como é que o senhor vê essa situação? Bom dia a todos, os que estão ouvindo aí. Eu quero deixar claro que também foi uma surpresa para mim. Eu achei que até foi... Não, deve estar brincando, porque eu vejo assim, a gente está num momento político no nosso país de mudança. Acho que a gente fazia o melhor, de ser diferente. A gente vai entrando na contramão. E como eu percebi isso ontem, no Facebook, que a coisa estava lastrada, porque eu faço parte de poucos grupos no WhatsApp, mas alguns que eu participei, a pessoa já estava metendo a bronca. E como nenhum dos vereadores na parte do Facebook tinha se manifestado, ontem eu fiz a minha manifestação, que eu não concordo, inclusive, conforme a entrevista do vereador Brito e da presidente, que não tem dotação orçamentária, não é nem questão disso. Mesmo que tivesse, eu não acho justo, eu acho um salário digno, 5 mil reais, como eu falei no Facebook. Quantas pessoas hoje ganham 5 mil reais? 4.080 líquido? Praticamente nenhum professor do Estado ganha, nenhum municipal. Eu acho que o único que ganha, acima desse valor, é médico no nosso município. Eu desconheço algum profissional que esteja ganhando isso ou próximo a isso. E outra coisa, eu escolhi ser vereador. Eu escolhi, não é profissão. Então, eu particular, como eu sempre falo, o meu pensamento, O vereador não tem direito a dar um terceiro, não tem esse negócio de gratificações. Não, por quê? Aqui, sim, os servidores que fizeram concurso, que trabalham, que merecem respeito, sim, como o pessoal da educação, da saúde, qualquer outro setor, que fizeram concurso para participar, sim. Mas nós não somos contratados. Nós fomos colocados pela população para representá-los, mas, infelizmente, eu acho que não tenho nada contra o vereador Zezende, que sabe disso. Aqui na Câmara, vocês que participam, a gente tem o respeito, a nossa divergência é a questão política, de ideias políticas. E eu não concordo, assim como ele não concorda com algumas ideias minhas, eu também não vou concordar nunca com algumas ideias dele. E houve essa infelicidade, eu tenho certeza absoluta que ele vai pensar duas vezes, vai se retratar com a população, mesmo porque nós estamos vivendo um momento, gente, de mudança, de procurar coisas melhores, né? Como vocês estavam aqui, quando ele falou, olha, o pessoal ganha décimo terceiro, o cara ganha auxílio, não sei o quê. Gente, nós temos que nos espelhar as coisas erradas? Que tal nós dizer que nós não ganhamos, nós não temos assessores, né? Eu não ganho diária, né? Eu não faço isso, eu deixo de fazer isso, aquilo, né? Para que possa sobrar dinheiro, tá? E a presidente mesmo, vocês viram, nós aprovamos algo para que sobre algum dinheiro, para que nós possamos investir na nossa Câmara Municipal, né? Isso que é legal. Isso que é bacana, e não fazer com que se tenha mais gasto público. Mesmo assim, é lamentável você dizer que 5 mil reais não é dinheiro para se manter um vereador. Vereador não é para se dar dinheiro, não. Por que as pessoas não vêm pedir dinheiro para mim? Porque eles sabem que eu não vou dar. O meu papel não é esse. Uma outra situação colocada também, não sei se o senhor viu, é que quando se ganha esse pouco, corre risco de cometer deslizes, né? Eu me senti incomodado, às vezes, porque tem meses que eu ganho pouco, que eu não cometo deslizes, né? E vocês, como vereadores? Eu acho que vai dar personalidade de cada um, né? Tem tantas pessoas que trabalham de graça, são as pessoas mais honestas e corretas do mundo. Eu acho que o vereador tem que ser remunerado, sim, tá? E nós, em Presidente Médio, eu estou falando da minha cidade, ela é muito bem remunerada. O município, a população, vocês, nos pagam muito bem para nos representar, né? E eu não vejo razão de achar que... E outra coisa, Davidson, a próxima legislatura sabe o cara que vai entrar, que vai ganhar 5 mil reais. Querendo ou não, ele vai ganhar 5 mil reais, né? Então, por que eu tenho que me preocupar? Sabendo que o professor está ganhando 1.800 reais, 1.900 reais. Eu tenho que preocupar com as pessoas do executivo que estão trabalhando. Esses, sim, que são os verdadeiros, sim, que tem que ter aumento. E qual a previsão de aumento dessas pessoas? Sabendo que os bonitinhos, os futuros vereadores, né? Que, se Deus quiser, haverá boas escolhas, né? E entenderão que nós somos muito bem pagos pela população.